Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Demorou, mas finalmente vamos testar Dragon Age The Veil Guard pela primeira vez, né? Eu vi que o game tá bem badalado, né? Tem muita gente dando opinião na internet, muitas opiniões negativas, muitas opiniões positivas e eu tô no meio do muro, não sei qual é que é, eu tenho que jogar pra poder dar as minhas próprias opiniões futuramente, né? Então, nós vamos sim. Como já estamos com lives programadas de jogos à noite e pela manhã, de tarde não daria pra fazer live do game. Então, a gente vai pegar e vai tá soltando vídeos mesmo em estreia, como você está vendo agora. E vamos ver, vamos ver até onde vai, se eu realmente vou gostar, se não vou gostar, vamos ver qual é que é, tá? Deixa eu já dar uma olhada aqui nas configurações, na questão de legenda. Ó, a trilha sonora eu já gostei, mano. Bom, vamos lá. E eu tô ligado que o lance de personalização tá grande, mas eu não vou prendê-la não, tá? Escolher qualquer coisa e vambora. Eu adoro ouvir ele falar, mas há muito tempo, ele tinha um nome diferente, o Dread-Wolf. Anciente elven-god de mentes, ou... Heroic rebel against tyranny, dependendo de qual história você acredita. E isso, Helicóptero, passa agora mesmo, isso mesmo. Desculpa aí, galera. Agora, Solas quer derrubar aquele vento e não fazer o dano que ele causou, mesmo se isso significa que o nosso mundo tem que cair. Alguém tem que parar o dano que ele causou, mas alguém tem que parar o dano que ele causou. Lá, enfim... O véu. Cara, eu vou de humano... Deixa eu ver... Cara, eu vou com esse japonês aqui. Eu não vou embaçar em personalização não, tá, galera? Ahn... Olha que legal. Os trajes de cada classe. Combatente... Não, 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 não. Volta. Eu acho que eu vou... Eu vou de errante, cara. Duas espadinhas, né? Eu joguei um pouquinho do Inquisition e eu lembro que duas espadinhas era tipo o rogue do negócio, né? Eu acho que é isso aqui mesmo, então. Facção. Guarda. Expedição do véu. Ó, e aqui tem a... Abaixo ali, né? A... O que... Quais são os seus atributos. Dragões da sombra. Causa mais dano contra o culto, não sei o quê. Contra pessoas mercenárias. Esse aqui quem é? Soberania. Olha que top, mano. Uma armadura meio... Bem rústica, né? Oh! Corvos antivanos. Ou antivanos. Ah, mano. Acho que eu vou com isso aqui, hein? Olha que da hora o traje. Não, vou com isso aqui. Já era. Estilo de jogo. Ah, dificuldade, mano. Dificuldade. Não, vamos no normal. Vamos no normal. Beleza. Nome. Vixe, agora. Ah, mas espera aí. Eu queria trocar o cabelo, mano. Como é que eu faço para trocar o cabelo? Nossa, cara. Olha isso. Esses são os trajes do errante? Que louco. Espera aí. Ah, tinha que clicar em personalizar. Desculpa, galera. Mas eu não vou embaçar, não, tá? Eu vou colocar, acho que só um outro cabelo. Deixa eu... Caramba! Rapaz, olha a qualidade desse cabelo, galera. Ô, louco. Será que é que nem Resident Evil? Olha isso aqui. Ficou a cara da Maria do Bairro, mano. Caramba, a cara da Thalia, velho. Caramba, ficou mesmo, né? Olha lá. Caraca, velho. A cara da Thalia. Mas é japonesa, né, mano? Acho que tem que ter um cabelo liso, né? Deixa eu ver. Ó, esse aqui é legal, curtinho. Opa, esse aqui. Já era, esse aqui. Vai ser esse aqui mesmo. Tem mais escuro. É tudo igual. Tá, vai ser esse cabelo aqui mesmo. De boa. Maquiagem, mano. Maquiagem. Eu quero algo bem de buenas. Ah, é aqui. Ah, é aqui. É esse aqui. Ahn... Tatuagem. Cara, tatuagem. Eu lembro que tinha um... Olha que da hora. Que tinha uma num trailer, cara, que eu vi do game. Um gameplay, na verdade. Eu achei bem legal. Eu não sei. Eu não sei. Opa, opa. É esse aqui. É esse aqui. Ahn... Vou tirar a intensidade. 40. 40 tá bom. Vou deixar aquela mesma cor que tava... Deixa eu ver. Isso aqui. Eu acho que é a mesma cor do cabelo. O que é isso aqui? Ah, do corpo. Mano, eu tô louco pra jogar logo, tá ligado? Eu não vou embaçar muito, não. Vai. Esse aqui mesmo. Vai dizer que tem. Tá. Tá linda. É isso aí. Fechou. Não, não, não. Aceitar alteração. Beleza. Agora vamos lá, né? Vamos continuar na classe que a gente tava. Na facção que a gente tava. Beleza. Normal. Ahn... Ahn... E o nome, mano? E agora o nome? Ahn... Sei lá, mano. Kalim. Tá bom. Kalim. Acho que é isso. Fechou? Resumo. Resumo. Kalim de Rivia. Riva. 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 Não é The Witcher, não. Beleza. Finalizar. Vambora. É isso. Então, onde estávamos? Oh, Rai. Ele. É isso. Nosso melhor plano é parar o Dread Wolf antes que ele possa performar o seu ritual. É isso. É isso. É isso. É isso. A história começa onde todas as histórias começam. Com a bar da cidade. E o contato perdido. É isso. Vamos tentar isso novamente. Onde está Navgalis? Você acha que você pode vir para a minha bar e fazer demandas? Oh. A braba. Loot contra... É. É um jogo de RPG, né? Então tem muita escolha. Nevgalis é o meu único ponto de encontrar o Dread Wolf. Eu não vou deixar até eu saber onde ela está. Estarei pronto para falar quando eu chegar com você. Querida. Você é adorável. Opa. Opa. Caramba, mano. Olha o cabelo da personagem. Está muito bom. Ela vai gostar de você ficar um tempo. Nevgalis. Dumat Plaza. Os cultistas venatórios levaram ela para Dumat Plaza. Cara, o cabelo da japonesa. O seu amigo, Nevgalis, é uma plaza de Dumat Plaza. Eu ouvi. É por isso que você é o meu segundo em comando. Mesmo, pelo recorde, provavelmente havia uma maneira mais fácil de fazer isso do que encontrar uma barra toda. Mas funcionou? Uma. 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 Caramba, mano, que bonito Caramba, bonito Caramba, bonito Caramba, bonito Caramba, bonito Oh, crap. Estamos muito tarde. O ritual começou. Mas se nós nos acelerar, podemos ainda parar Solas antes que ele terminasse. Vamos! A manhã é assim. Ela vai nos levar a Dumont Plaza. Ela nunca vai nos levar a Solas. O cara ainda está bonito pra caramba. Vamos lá. Vamos ver. Cara, que bom. As vezes o Veil está abastecendo e eles estão deslizando por as caixas. E quando o Veil chega completamente? E o mundo todo vai parecer muito assim. Vamos lá. Isso aí. É para nos levar a Harding. Você está segredo agora. Você está segredo agora. Vá dentro e guarda as portas rápido como você pode, ok? Obrigada, miss. Harding. Você está bem? Eu estou fazendo o que eu posso para ajudar. O ritual deve ser deslizando o Veil. Há muitas pessoas que estão assustadas aqui. E muitas de Demons. Não vi tantos que passaram por anos. E o que você tem dois? Você está bem? Não consigo ver melhor. Faltam alguns Demons e o Arxon's Palace took a few shots atos. Nada que nós não conseguimos lidar. Speak para você. Você tem meu equipamento? Right lá. Onde está Neve Galas? Ela não estava no ponto de encontro? A Venatoria chegou a ela primeiro. Eles pegaram ela antes de chegar e pagaram para a barra para manter quieto. Eu não estou surpreendido. A nossa detecção fez algo para pôr o culto de mortos mortos. Mas o seu tempo adicionou. O bar-comendador disse que o Venatoria levou Neve para Dumont Plaza. Você pode nos encontrar lá, Harding? Não é um problema. Eu vi Dumont Plaza enquanto eu estava escutando a área. E ele estava escutando com o Venatoria. Fiquei-me. Olhe em cima. Nós temos companhia. Opa, esquiva. Esquiva é bolinha. Opa, se segurar... Espera aí, espera aí. Dá para alocar? Dá para alocar. Se segurar... Olha lá. O combate parece gostoso. Se segurar... Ah, mano, olha lá. Legal. Então, espera aí. Tá. Esse é o ataque padrão. Se estiver correndo, ele ataca assim. E o triângulo é o forte. Se segurar... Pô, interessante. 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 O combate parece interessante. Vamos acertar, viu, galera? Vamos acertar. Vamos acertar. Estamos quase lá. Vamos acertar. Iluminação... Moderando... Retracing... Deixa eu ver. Retracing no Ultra, não. Aqui no nível de detalhe, eu vou... Deixar no alto, mano. Deixa eu ver. Se muda muita coisa. Ah, muda, hein, mano? Já vi ali que mudam até as coisas do lugar. Bom. Deixa eu só... Recarregar. Que eles falam aqui que algumas coisas precisam sair do jogo e entrar de novo, né? Vamos lá, rapidinho. Vamos lá. Opa, defesa. Opa, defesa. Opa, tem parry. Tem parry, tem parry. É aqui, ó. Defesa. E o parry ao mesmo tempo. Legal. Vamos explorar mais isso. Vamos lá. Alá. Parry na magia também. Os crôs têm tomado nosso contrato sobre eles. Nascidos bachos. Opa, o jogo está bacana, cara. Acho que esse é o último deles. Bom, vamos entrar na plaza de Dumont e encontrar eles. Todos os cidadãos devem ter que ir embora. Os cidadãos e os cidadãos e os cidadãos. Acho que estamos descansando. Eles são alíos do Neb Gallus. Muita eles todos. R1. R1. Escolhe. Pô, bacana. Bacana, beleza. E tem um cooldown ali também, né? Olha o parryzinho. Espera aí. Opa. Funcionou. Segura e vai. Pô, legal. Pô, legal. Outra barriera. Mas parece que funciona o Neve, não o Venetorio. É isso que eu queria ver. E tem mesmo, mano. Modo foto. Olha que louco. Interessante. Depois eu vou explorar esse modo foto aqui. É isso que eu vou explorar o Neve. É isso que eu vou explorar. É isso que eu vou explorar. Eles pensaram a mesma coisa. Muitos de Venatoria na cidade têm razão de me amar. Pensava que eu ia jogar. Falei saber quem queria arrumar o score dessa vez. Então o céu começou a pôr de demônios. Então estou de volta no trabalho. Obrigado. Rook, isso é Neve Galas, o especialista local. Ela vai nos ajudar a encontrar Solas. Neve, conhece Rook. Harding e eu encontrei ela há um tempo atrás. Pensamos que podemos usar um especialista sobre problemas. Rook, como a peça de caça? Uma das peças mais fortes na cidade. Mas ela pensa em direções direitivas. Ficou de conhecê-lo. Basicamente no Venatoria, você tem um gosto excelente nos inimigos. Eu faço o meu melhor. Você disse que tinha uma liderança? Eu não vi Solas em pessoa, mas eu encontrei histórias de olde magia. Similar ao que você vê em Elven Ruins. Eu trouxe isso para um building debaixo da nossa Lady of Victory. Isso é onde seu homem está escondendo. Então vamos lá. Antes desse ritual que ele está fazendo se torna piorar. Piorar? Esse ritual já está trazendo mais poder do que eu esperava de um doze magias. Você me disse que ele estava trabalhando alone. Eu também me disse que ele era um de Elven God. Um de Elven God. Bem, qualquer que ele seja, ele está causando problemas em minha cidade. Let's go. All citizens in the Knau district must remain in their homes. So, if we do catch Solas, or the Dread Wolf, whatever he calls himself, what's the plan? He wants to bring down the Vale. Hopefully that ritual takes his full attention. So we catch him while he's doing his ritual, so he can't fight us? That's the hope. If it comes to a straight-up fight, we're dead. Cara, eu tô achando muito bonito. Que que é isso? Ah, olha aí. R2. Ah, é só apertar R2. E já vai. Ah, olha aí. Ah, eu não posso esquecer que eu tenho um bagulho aqui, né? Oh, Barry. Galera, vocês que já estão jogando há mais tempo, o que vocês me falam quanto à história? A história do jogo prende. É bacana. Por ora, eu gostei do combate. Do gráfico, mano. Puta merda. E a... E a trilha sonora, muito boa também. Pô, Cali, um monte de coisa na internet que você não viu, eu vi. E não gostei das coisas que eu vi. Vamos ver como é que vai tá meu ânimo até chegar nessas partes aí que a gente viu na internet. Mas por ora, tá bem legal. Não vou ser hipócrita aqui, não. Não vou mentir com vocês, não. É só o começo, né? Vamos ver. Tá bacana. Oh, pera aí. Eu tenho flechinha. Vai. Vai, bobão. Errou. Tá, o lance de locar ajuda muito. Oh, subimos de nível, hein? Chegamos em nível 1. Opa, lá em cima. Opa, lá em cima. Solas, o Dreadwolf, Ben Harel. Cara, esse golpe, o lance de correr e bater também tá bem legal. Acho que escolhi a classe que eu realmente gosto, cara. Onde está bom. Bonso trabalho. Vamos ver o que está na outra parte. Vamos ver o que está na outra parte. Vamos ver o que está na outra parte. Galera, eu tô jogando no PC, mas dos consoles, como é que tá? Água Ó o rei Tracing, caramba, na água É como uma porta de um lugar para o outro, Solas usou eles para se aproximar rapidamente Ele deve ter passado Ele deve ter passado Bem, não estamos em Minrathas mais Eu conheço essas árvore Essa é a Arlathan Forest E aí é o seu ritual O poder que evoluiu Eu nunca vi algo assim Os tremores estão ficando pior E nós temos demônios Tá, deixa com nó aí esses demônios aí E eu pensei que os demônios foram levados em Minrathas Vamos Poção, importante Beleza Porque eu sinto que essas tremores estão ficando pior Continua movendo e tenta não pensar nisso Beleza 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 Ah, estamos cheios Ah, estamos cheios já Beleza Tem algum menu com o personagem? Não Tem mapa Tá Tremor Tremor Um Um Moeda de ouro Boa Oh, será que tem roupinha, mano? Galera, falem aí pra mim já Calil É lotado de roupinha Pra eu ficar feliz Eu gostei desse lance de segurar, mano O bagulho, ó Emenda dois golpes Não Não Pera, pera Esse é bom O O boss Temos que parar esse demônio, por favor Foca nele Olha Pera O 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 Vamos lá para o vento. É um pedaço. O que você acha que é o ego de Solas? Todos bem? Certo. Vamos lá para Solas. Vamos lá para! Eu vou pegar isso daqui. Você está seguro? Positivo. Vocês três só mantêm os demônios de mim enquanto eu falo com ele. Varick, Solas não vai parar apenas porque um amigo velho me pergunta bem. Solas precisa de alguém para lhe vender outra opção. Para lhe ajudar a justificar mudando sua mente. Apoiar ele... Vamos lá, você consegue. Nós temos você de volta. Se alguém pode passar por ele, você pode. Obrigado, Rook. O que mais ele é, ele é meu amigo. E se ele não escuta para mim, ele vai ouvir Bianca. Mais demônios! Cuidado da equipe para mim. E aí, Chuckles. Espero que eu não me interrompe. E aí, Chuckles. Um pouco de tempo. Já comigo, mano. Ai. Eu espero que o Verick esteja através da Solas. Você acredita que vai passar rápido. Você não pode manter esses demônios para sempre. Será que vai liberando mais ataque? Se bem que esses já estão legais, mas sei lá. Não. 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 A Vail é uma perda que foi criada sobre esse mundo. Deve ser curada. Por derrotar o mundo em demônios? Eu tenho precações para minimizar o descanso, Varick. Minimizar o... As pessoas morrem agora! Você precisa escutar! Por favor! As pessoas morrem sempre. É o que eles fazem. O que é isso? Pô, interessante que o nosso personagem não é um tonto que não fala, né? Fala, interage e tá, beleza. Nev, mantenha os demônios de nós. Você conseguiu. Por isso que eu falo, mano, a gente tem que testar por conta fora, tá ligado? Pô, eu tô achando mó bonito o jogo, cara. Opa! O que eu tenho que fazer? Ah, tenho que quebrar. Ai, Calil, mas você tá falando assim, porque você ganhou... Não, galera, não ganhei o jogo. Comprei. Acabei de pagar 254, acho que foi. Nice team, tá? Vou dar a minha opinião mesmo, como sempre. Independente de ter ganho o game ou não. Por hora, tá bacana. A melhor opção? O Pilar é forte, mas... Não está caindo. Nós precisamos apoiá-lo. Eu estou com você. Comprei. Agora! Você veio um caminho muito e fez um trabalho valioso, Varick, mas essa história não termina com a minha descanada. Põe! O negocinho que ele tá na mão ali é o que vem. O que vem na edição do colecionador? Varick! Varek! Varek! Nossa! Não, 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 não! Harding! Varek, varek, varek! Você não tem ideia do que você fez. Solas? Eu sei o que eu fiz. Eu deixei você de destruir o mundo. Eu não estava destruindo o mundo. Quando você desculpou meu ritual, as energias mágicas me tiraram aqui. Você está aqui. Mas por que eu estou aqui? O seu corpo físico está inconsciente. Mas você pôde algumas caixas de sangue no site do ritual. O suficiente para uma conexão tenuosa. Mágica de sangue? Primeiro, eu abro o uso da mágica de sangue. Eu acho que ele não é vilão, mano. Eu quero acordar. Tudo bem, comece a falar. Vamos lá. Tudo bem, você me trouxe aqui para falar. O que estamos falando? O Espanyol? O Espanyol? O Espanyol? Por que eu devo acreditar em você? Como eu posso acreditar em qualquer coisa que você está dizendo? Você viu eles escapar de minha prisão! Eu também vi você trazer o Vail. Eu tinha um plano. Varric sempre disse que você tinha uma grande explanação por que nenhum disso foi a sua culpa. Varric... Sim, ele disse que é seu estilo. Não é uma mentira, uma mentira, uma mentira que você pode convencer que você está fazendo a verdade. Ele tentou falar com você mesmo, e agora ele está ouvindo. Varric é... ...mão praticado em misturar a verdade mesmo. Então, aquelas coisas que saíram, você disse que eram deus? Eles disseram que eram deus. Dus deus, tyrannicos, sadisticos. Ele levou toda a força de mim para imprimá-los há milenios atrás. Mas eu tenho certeza que você vai ficar bem. Ah... Ah... Isso é muito útil. O que você é? O Deus do Elven do Sarcássão? Lies, trechamento e rebelião. Dependendo da história. E como eu posso ajudar? Eu não tenho meu rituário. Eu não posso acessar a minha rede de mirrores para viajar do Lighthouse para qualquer lugar no mundo. Tudo que eu posso oferecer é o que eu sei. Ajuda-se do Elven do Elven do... E eu estou te chamando aqui. Lies, trechamento e rebelião. Dependendo da história. Elgannan e Gilanein são o seu problema para resolver. Essa é a sua responsabilidade, Nann. Por que? Por que derrubar o rio? Você tem que ouvir! Você quer que eu pegue a peça? Não! Barak! Não tenho ideia do que você fez. Essa é a sua responsabilidade agora. Bem... Olha quem está ainda conosco. Barak? Você está bem. Mas eu vi o Solar te atingirar. Você caiu. Você caiu. Confira-me, garoto. Eu tive um pior. E é mais que uma flesha do que me impediria. Não acredito que eu vou fazer isso para o campo em breve. Nhanhamente, não acredito que eu vou fazer isso para o campo em breve, não. Eu deveria ter feito um melhor plano. Eu deveria ter... Você trabalhou com o que você tinha. E você acabei de sucesso, por exemplo. O mundo não está morrendo em demônios. Isso não é terminado, não é. Não é terminado, não é. Nós traçamos Solas no Fade, mas algo mais se derrubou. Algo que... Rook, você tem isso. Eu vi o trabalho. Como o seu rescate de seus captores de antem-slavers. Tem uma razão que eu te levou para o Solas. Você é inteligente, adaptável. E você não sabe quando para desistir. Rook? Está todo mundo arrebentado. Eu estava apenas para desistir meu dedo. Oh, Rook. Olha o seu passo lá fora. Se você colocou um pedaço errado, você vai cair para sempre. Sim, sobre tudo mais, o Eluvian nos levou para o Fade. O lugar onde os sonhos começam. Então... Isso. Sim. Então eu realmente preciso olhar para o lado. Sim, você deveria. E nós deveríamos falar sobre as coisas. Talvez encontrar Neve. Ela está fora, olhando para o lado. Tem um quarto com uma mesa debaixo das estrelas. Eu vou te encontrar lá. Vá para o lado, Rook. Eu... Eu preciso dormir. Até mais, filho. Eu posso vir aqui e mudar a aparência. Eu acho que é aqui que dá para mudar a aparência. Essas coisas... Ah, é aqui, mano. É aqui. Eu posso vir aqui e mudar a aparência a qualquer momento. Entendi, entendi, entendi. Todas as vezes... Sim, não quero mudar. Deixa como está. Eu gostaria que eu pudesse estar lá com você, Rook. Só se pergunte, ok? Ok. Tem alguma fala com você também? Não. Ah, aqui vai explicar. Tá, beleza. Códice. Perfeito. Tudo bem. Mundo. Cara, depois eu vou ler cada uma dessas coisas aqui para poder... Entender mais sobre o mundo, né? Os Dragões da Sombra. Pelo jeito, tem muita coisa para ler, né? Detalhes. Ó, essa aqui é a classe que a gente escolheu, certo? Tá, beleza. Vamos lá. Tá, beleza. Tá, beleza. Tá, beleza. Tá, beleza. Vocês estão realmente no fado. Média de mágica rápida, sonhos e isso, aparentemente. É muito a levar. A Harding pensou que deveríamos falar sobre o que vem depois. Ela não está errada, mas se você precisar de um respirador, não pode suportar para olhar primeiro. Fica muito mais bonita sem aquela roupa esquisita dela. Opa, habilidade. Errantes possuem astúcia e se adaptam facilmente. Lutam com duas espadas e arco enquanto exploram fraquezas dos inimigos. Eu tenho as nossas melhorias. Aperto o R, mas está... Interessante. Manobras de evasão. Opa, após o Parry, será? Deixa eu ver. Oh, legal! Após o Parry, usar. Tá bom, eu quero. Isso aqui eu quero. Achei legal. Que louco! Dá para adquirir? Dá! O Shiro, olha, hein! Deve ser... É golpe novo, né? Aquelas habilidades, tipo essa daqui. Caramba, cara! Olha o tamanho da árvore de habilidade, galera! Meu Deus do céu! Tá, isso aqui vai envenenar a galera. Beleza! Só não mostra ainda como usa, né? Mas tá bom! Tem mais? O que é que é isso aqui? Ô, louco! Duelista! Olha isso! Caramba, galera! Tem muita coisa! Conforme eu for subindo de nível, vai dar para liberar as outras habilidades. Duelista e sabotagem. Ah, isso aqui é focado em... Nossa, isso aqui vai dar para montar build, mano! Ó, é algo focado. Tem uma árvore só de... Olha lá, olha lá! Olha o arco! Algo só com arco, só com espada e com artefatos. Tá bom. Interessante. Opa, não! Opa, não! O conteúdo marcado com o reloginho acaba expirando. Tem algum? Aproximar, centralizar, alterar o objetivo... Opa, não! Ele é a sua espécie. Se você consegui aller um nos own ao... Opa! Ahn... É, só poderia ser mais tranquilo, real. Beleza, e agora é interessante. É interessante a gente falar com a outra também, porque diz que os eventos acabam, né? O tempo, né? Inspira. Acho que é aqui mesmo. É, é aqui mesmo. Não deveria ir assim. O que nós fazemos agora? O que nós fazemos? O que nós fazemos? Oh, oi, Rook. Como vai? Eu deveria perguntar você isso. Eu te peguei. Ah, você é imparável, né? Você não desculpa para muito, você? Você parece apenas como Varric. E eu sempre disse, Bem, alguém tem que manter você no seu pão, velho. Então, isso é o que eu estou aqui para fazer. Isso é o que eu tenho que fazer. Nós precisamos voltar ao site ritual, não é? Vamos parar de me preocupar sobre mim e ir fazer isso. Venha me pegar quando você está pronto para ir. Tá, beleza. Agora vamos para a missão. Então, nós paramos o ritual. E Varric pagou o preço. Ei, Varric fez a escolha de ir falar com Solas. Ele sabia os riscos que todos nós fizemos. E agora a Solas está vindo. E nós estamos aqui. Onde está que está aqui. Além do que está aqui. Solas chamou-lhe a casa de luz. Ele disse? Quando? Ele invadiu o meu sonho, ele estava na minha cabeça. E o material. Desculpa, foi enquanto eu estava inconsciente. A Solas apareceu no meu sonho. Realmente? Estou feliz de que você está bem. De acordo com o que eu vi, ele está caído no Fade agora. Não aqui, mas em algum tipo de prisão. Você está certeza que isso não foi apenas um sonho? É uma reação de reação. Solas pode falar com as pessoas em seus sonhos. Ou até matá-los. Ele disse que nossa conexão não foi muito forte para ele fazer isso. Ele poderia apenas me aproximar, porque eu morreu no ritual site quando eu fui empolgada. Então, Solas está usando magia de sangue, como qualquer mage normal seria para jogar com a sua mente. Mas ele não é um mage normal, como eu te disse. Ele é um Deus do elven. Ele é um Deus. Colocar um bom ritual não faz ele um Deus. Ahn... Ele é uma divindade terrível. Claro que não. Nós todos sabemos que ele não é um Deus, mas é mais rápido do que dizer antigo elven mage cada vez que falamos sobre ele. Ok. Bem, nós paramos o ritual e não parece que há um perigo imediativo. Para agora. Você está certeza que Solas não pode usar magia de sangue para afetar a sua mente? Eu não estou certeza de nada. Mas nós não estamos em perigo. O que você quer dizer? Solas teve dois dos outros elven gods emprisiones. Quando ele se encaixou, eles escaparam. E eu acho que a gente vai enfrentar esses bichos aí em algum momento. Eles superam o Solas. Escaparam por nossa culpa. O Solas é menos pior que elas. Solas me acreditou sobre eles sendo mal. O Solas é muito rico, que é muito rico, coming de um cara que só tentou destruir o Vale. Você não acredita ele? Não, é o problema. Eu acredito ele. Ele disse que eles eram horrível tyrantes. Tyrantes tão poderoso, elven history remembers eles como gods. Solas diz que Elganan e Gilinane drew no Blight for poder e became corruptos. Isso foi quando ele os imprisionou. Então, em vez de um... guarda-se, nós temos dois. E não só poderoso, eles são blighted. Nós precisamos sair e lhe desistir. Só assim, sem Varick. E você ainda está chegando em seus braços? Eu estou bem. Nós não podemos apenas se sentire e fazer nada. Nós precisamos investigar. Fizemos o que estamos lidando com antes de ir e fazer as coisas ruins. E agora... Se Elganan e Gilinane são pior que Solas, nós não temos tempo para gastar. Nós precisamos agir agora. Nós não sabemos o que eles podem fazer ou o que eles querem. Nós nem sabemos se Solas está dizendo a verdade. Eu não digo que nós vamos blind, mas esta vez, se nós vermos um golpe, nós vamos pegar. Ok. O último lugar que nós vimos foi o site de Ritual. O Eluvian nos levou aqui do site de Ritual, em vez de ir para o Minrathis. Então, esperamos que ele nos levou. O Harding, você está bem para ir? Eu não vou se sentirem enquanto Elven Gods destruir o mundo, porque... eu tenho um cabelo. Ok, então. Vamos voltar ao site de Ritual. O Eluvian tem seu próprio quarto especial. É apenas abaixo. Bora. Ah, e aqui vai para outro... Ah, é tipo um portal, né? Agora a gente já vai para outro lugar, olha lá. Por tudo que sabemos, há um monte de demônios esperando no outro lado do Eluvian. Se ele nos levou até Arlefin. O Harding, você está seguro que você está emprimado? Eu estou bem. bem, então. Floresta Arlatan There's the ritual site But if the gods really did get out, they're not here anymore Right, let's take a look around and see if we can find Shut it down I'm trying It's not working! I can't contain it! Strife? Strife? Irlin? It's me, Lace Harding Harding? What are you doing back in Arlathan? It's complicated I can see that Rook, Nev, this is Strife and Irlin Varric and I met them when we first started hunting down Solas They're Veiljumpers, experts in ancient elven magic Hardly experts I should have been able to shut that artifact down I'm sorry, Tarith It's not your fault Since the sky ripped open, the magic's been surging Bunch of artifacts that had been dormant for centuries started coming alive This is because of Fen Harrell's, sorry, Solas' ritual, isn't it? You all were supposed to stop him We found Solas and stopped his ritual But things took a turn The magic went wild Solas was dragged into the Fade into some kind of prison But when he went in, something, or someone, else got out Elganon and Gilinane, supposedly Mathalonast The return of our gods, the Evonurists If those two are back out in the world, it explains a lot Like what? Artifacts that have been dormant for centuries are awakening Something that would need a source of tremendous magical energy Like two of our old gods I was really hoping the Dreadwolf was lying to us about all of this He's the god of lies But some things are sacrosanct Even to him He might be a bastard But he's a damn sight better than the Evonurists There's a reason Solas led a rebellion against the Evonurists And a reason he imprisoned them But now they've escaped Tarith is in bad shape We need to get him back to the camp We've still got dozens of Veiljumpers unaccounted for How can we help? We need to find Bellara Luthe She's the best there is at working with our ancient artifacts And also it blowing them up She was off looking for another artifact Before this ritual shook everything loose If anyone can get a handle on all this wild magic And the artifact it's setting off It'll be her Right Then you two get your friend back to your camp And we'll We'll find Bellara Cara, this aí ainda está arrebentado Harding, I need you to stay with the Veiljumpers Never and I can handle this I'm fine No, you're not Until you've recovered from your injuries You're a liability Fine We'll meet you back at the Veiljumpers camp It's just south of here Bellara is out near some elven ruins to the west At least she was three days ago I'd start your search there Good luck, Rook And thank you Ta Is it me Or is there something strange about this fog I've never seen fog like this Something's not right Is it me Or is there something strange about this fog Opa, melhorou I've never seen fog like this Something So that suit of armor is moving Got company Ah, claro Gotcha Oh Oh, pessoas! Onde você vem? Belaura. Belaura Lutair. Estreife e Eerlind nos envolvemos para você. Quem é você, exatamente? Me chamo Rook. Nevgalis. Espera, eu sei o nome. Mas... Protocolo é para esperar um mês inteiro antes de enviar alguém para me procurar? Eu tenho apenas 3 dias. Bem, a situação mudou. Por pior, infelizmente. Os Elven gods Elganan e Gilinane saíram de Fenn-Harel's prisão. E parece que eles querem destruir o mundo. Oh, sim. Isso é muito pior. Ok, espera. Eu preciso de um minuto. É muito a ter em. Isso explica um pouco algumas coisas, então. Como o que exatamente? A surge de magia na área. Estes artefatos começaram a despertar um tempo atrás, mas em fichas e começaram. Um aqui, um pouco lá. Então, um pouco de dias atrás, o céu se abriu abriu. E agora... Um pouco de dias atrás. Uma vez que você está dentro, você não pode sair. Tá, você consegue tirar? Strife e Eerlinne disseram que você é o seu melhor velho. Espero que isso tenha uma ideia. Talvez... Uma bubola como essa? Tem que ter algo no centro que está generando. Algo poderoso. Se nós pudermos encontrar e retirá-lo, em segurança. Eu quero dizer... A bubola também deveria colapsar. E então, estamos de volta na realidade? Eu certeza espero. Então, vamos lá. Beleza. Deixa eu só ver aqui. Ok, ok, beleza. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ah, por que eu tirei o reflexos com o Ray Trancing? Não era isso que estava dando o BO. Seletivo. Eu estou tentando chegar ao artifício no centro da bubola, mas esses construtos mágicos continuam em frente. Um pouco de dêmonos não deveria ser um problema. Espíritos, não dêmonos. Eles animam essas vestes de armazenamento. A armazenamento é atuação ao artifício, para proteger-lo de atras. Ah, e eu acho que ela nos vê como atras. O que é isso? Olha isso. Cara, que bonito. Sim, o que eu vou fazer? É isso que eu vou fazer. Cara, olha isso, mano. tá, vamos dar uma fuçadinha nesse modo então, bora vamos ver qual é que é a desse modo, cara, que aparentemente tá bem legal inclinaçãozinha ah, distância focal, olha aí tá, bacana, 16mm mesmo, distorção da lente não profundidade de campo, sim, foco automático, sim se eu colocar não não, ele não mexe a menos que mexamos na abertura saturação, contraste, aumenta um pouquinho, brilho ó, que fotão, cara bonito, bonito aí a única pergunta é onde tira foto ah, é o X, tá bom então, tiramos foto tá, certamente a gente vai ter que ir pela esquerda aqui mas vamos dar uma fuçada antes, acho que vale a pena isso, mata o coelhinho eu não sei pra que vão servir isso aqui, mas em algum momento vai servir ah, dá pra subir por aqui também quebra caixa caixas quebram, claro documento só isso sim, só certamente esse tipo de coisa vai ficar vai servir pra conquista troféu oh, e tem mais algumas coisinhas aqui também carne, não sei o que tá bom, beleza não sei o que é o edge do o ombro não podemos passar por isso nós precisamos fechar o artefato primeiro não sei o que é o que R1 habilidade de equipe olha olha aí pera aí interessante neve vai atacar esse algo que legal mano dá para direcionar a galera e cada uma deve atacar tá ligado olha lá vamos de novo vamos de novo não pera aí pera aí pera aí deixa vir quero testar isso legal 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 e aí o 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 no o o Tem roupinhas. E já vem como conjunto completo, pelo jeito, né? O que é isso aqui? Elmo? Não temos Elmo. Tá bom. Tá bom. É quase que parece um armário. Ou algo assim. Por que haverá um armário tão longe? Os guerreiros. Bem, não é isso um site? Espera. É isso? Não! Não pode ser. Não aqui. Não pode ser o que? Temos que chegar lá. O artefato que estamos procurando deve estar dentro. Gostei do lance da roupinha, mano. Não há caminho acrópido. Você acha que podemos fazer o passeio? Oh! Não! Podemos fazer uma criação. Deve haver um cristal de poder em algum lugar perto. Entra. Traz ela aqui e coloque ela. E aí vamos! Sim. Bem, não é isso algo? Um amplificador de residencia. Está trazendo mágica do templo de regra para essa área. Eu preciso desligar antes de irmos para o caminho. Mas fazendo isso, vai atrair qualquer coisa que está se torna. Vamos lá? Vamos lá. Ah, eu tenho que fazer ela. Olha aí. Ok. Eu tenho que dar o comando de tudo. Tá bom, esquiva. Tô ligado. Perceba aí. Boa. Cara, é mó da hora, cara, os golpes da mina. É mó da hora. É mó da hora. É mó da hora. Vamos lá, olha só o óculos. tudo as coisas tinha aqui ou não sei lá né gostei da sensação de achar roupinha então vai aqui né cara a gente tá pegando tanto recurso mas tanto recurso é praticamente certo que em algum momento em algum lugar nós vamos ter acesso a alguma alguma loja alguma coisa para craftar manja last time I checked I've read about you you've gone after some powerful mages before but then her out the real then her out and now Elgan on and gillanane apparently my actual gods are out there trying to end the world and nev gallis is on the case I venha grandão eu sei que você vai dar treta claro que vai isso aqui tem que ser perto beleza boa demais but watch out whenever you see one there's more nearby seeing these kinds of ruins never gets old anything here that can help you piece together what exactly that artifact is I have a theory but we're miles away from where that artifact should be ah ok opa roupinha tô sentindo pedestal item opa arma dano físico mais opa mande ae olha aí olha a minha nova olha a minha nova gostei desses baús viu vamos grandão você vai querer encarnar para cima de mim que eu tô ligado olha lá abraço Agora aqui tem que pegar. Ai, nossa, deu bom ainda. Foi. Então, se isso é uma armadura, que tipo de artefato estamos encontrando? Uma arma? Um espírito de arquivo. Um o quê? Um espírito da Fade, ligado a um cristal. Os Elves antigos usam eles para guardar conhecimento e ajudá-los a sonhar. Tá. Não, Kali. Só quer saber dar porrada dos outros, calma. Ok, vem, amigão. Tô bem que são fraquinhos. Se você quiser ajudar aí, também pode ajudar, viu? Boa essa magia dela que para o tempo. É. Cara, será que não tem nada? Não tem nada nos baús. Até agora eu não tenho achado muita coisa, não. Se parem, deve ter, mano. O jogo tem salvamento? Tem, tem salvamento. Oh. Legal. Legal. 100 espaços utilizados. Olha, cara. Bacana. Tem, tem noção? Ubisoft. Poxa vida, você não colocou no Unity, brother. Um. E aqui tem 100. Passou até The Witcher, eu acho. The Witcher não tem 100 slots. Peraí, eu ouvi direito mesmo, mano. Cara, é um de 100 mesmo. Que loucura. Bom, tendo em vista que é um jogo que se molda com a história que você vai montando, faz sentido ter bastante slot, né? Interessante. Um dos amplificadores de Resonance. Fique prontos. Uma vez que eu o desligue, o caminho de frente ficará bloqueado até a mágica... ...dissipa. Temos a sua volta. Vai lá. Claro que é. Olhos abertos. Tem um outro ataque. Ahhhh. Entendi. O golpe pós-aparo é eu que defino que tipo que vai ser, ó. Por exemplo, ó. Ahhhh. Ó. Agora. Ó. Legal. E por fim, um que faz um rasgão enorme. Vem. Ô, louco. Peraí. Deixa ele vir. Esse aqui, ó. De esgrima. Ó. 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 O que é esse templo central? O que é isso? Bomba? Sai daí, rapaziada. Sai daí, sai daí. Sai daí. É. Isso aqui é pra momentos de combate, pelo deus. Mais Darkspawn. Deixo onde você broke a essa ponte. Tem mais? Cadê? Nossa, aqui, mano Foi Foi todo mundo Tem mais Foi todo mundo E outro amplificador de ressonância Deve ser o último O último, espero Fingas cruzados Dedos cruzados Vamos lá, garota Faz a sua magia Faz a sua magia Faz a sua magia O que é isso? Deixa eu ver Habilidades novas Venham Deixa eu ver O que é isso? Uau Quero focar em alguma coisa mais de espada Ah, eu tenho que vir pra cá Tá bom Entendi Tem que vir pra cá, pra cá, pra cá Pra pegar outras habilidades O que é isso? Nossa, mano Isso aqui parece ser tão legal Tá, vambora E aí, galera? Abriu o caminho de algum lugar? Que eu não tô sabendo Opa Que isso? Atalho? Nada Nada, baú E pra baú eu tô dentro Se esse building é o que eu acho que é Então o alinhamento significa Nós estamos aqui Isso é isso Isso é onde foi mantido O que foi mantido? O espírito de arquivo Ou como os antigos chamavam Ihh, aquele bicho ali É a inevitabilidade do conhecimento Por que é chamado isso? Eu... Não sei, na verdade O... Já pausa ele aí Você já manda uns bagulho nele aí também Vem Nossa Não tinha notado você Ai Vágo Vágo Deixa eu ver... Ah, eu esqueço que isso eu não posso, cara. Ah, eu esqueço que isso eu não posso, cara. Então vamos encontrar um. Ah... Arco. É... Oh! Ok. Vem a mim. Ah, não, Calil. Olha eu, bobão. Tem que pegar aquele outro ali, ó. Isso aqui rasga? Não. Tem que ter mais um desses cristais de poder por aqui em algum lugar. Hum... Olha aí. Isso aqui quebra? Quebra. Outra balista. Eu acho que poderíamos usar ela para romper essa ponte. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, gostei. Aí. Pronto, resolvido. Para que lutar? Você tem uma balista, né? Tá, agora... Eu consigo... Não, não consigo mandar. Então vem para cá você. Mano, eu estou impressionado com o cabelo desse boneco até agora. Está muito legal o cabelo. Tá, beleza. Tá. Beleza. Eu tenho tantas perguntas para ela. Você vai me perguntar perguntas? É um espírito de arquivo. Você vai ver. Ah, agora nós estamos com todos os itens... Novos, ó. Legal. Preciso. Vamos lá. Aqui está. O Nautist-Durtholin. Então, nós levamos bem, certo? Podemos voltar? Oh, eu desejo. Não, é muito dificil do que isso. Como se os demônios e armazes animais não são muito dificil. O que você quer dizer, exatamente? Se eu retirar o Artefacto como eu normalmente faça, vai explodir. E tirar parte do Arlethan com ele. A boa notícia é... Eu acho que eu posso dar energia de algum outro lugar. Ok. Aqui vamos. Para ir. A forma como a magia está pulindo. Eu nunca vi isso antes. É quase como se está respirando. Ogre! É um ogre! Ok, um ogre! Ah, estamos bem! É facinho! Acho que ninguém tem mais nada. Oh, caiu! Boa, um poderzinho de cura ali. Opa, o que é isso aqui? Gostei, habilidade nova. Opa, opa! Opa! Bem, não esperava que um ogre lhe encontrei. Mas, não esperava que meus deuses estão tentando acabar o mundo. Só um desses dias. Ok. Ok. Vamos ver. Ok, ok. Vamos lá. Não, não, não. Isso é bom. Eu acho. É! O que faz isso? Oltre o Carreiro? A artefata atrapalha. O que é a energia esposa da energia digital. É por isso que essas coisas ainda funcionam. Thousands de anos atrás. Ah! Não, não. Eu não... Bem, então... Eu sou o Nadas de Artharam. Eu tenho perguntas. Eu sou o Nadas de Artharam. O que você... E? E? Então é o Nadas de Artharam? É... Ou é, eu quero dizer. A brilhante está rompendo. Needs fixing. É meio que minha coisa. Fixar coisas mágicas. Estrela e Irland. Queremos saber sobre isso. E a luz. E a escuridão. E a escuridão. Então, ok. Bom, mas aquele lance lá. Aquele golpe que a gente deu lá. Que negócio doido foi aquele lá? Equipe. Equipe. Olha! Que legal! Eu consigo personalizar a minha galera também? Rapaz! Que bacana! Tá, beleza. Essa daqui está sendo uma figura, mano. Belara. Caraca! Eu consigo gastar ponto nas habilidades dela também. Vixe, mano. Ok. Vou focar em suporte, mano. Interessante, interessante. Não tem habilidade. A neve deve ter. Não, não volta. A neve tem um ponto. Esse lance de parar o tempo dela aqui é poderoso. Ih, não tem não. Acho que é para eu usar. Eu ganho ponto para poder usar em todos eles de uma vez. Não um para cada um, né? Tá bom. Você vai subindo aqui, cara. Necessário o quê? Não, não é necessário nada. É pontos mais caros. Gostei? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Não era isso. Bom, tem que ver no combate. Opa, conseguimos um arco para Belara. Tá bom. Então podemos pegar roupa também, provavelmente, para os outros bonecos. O que está funcionando de forma? Não, não é? Não, não é? Vamos, vamos. Vamos, eu te mostrar o caminho para o Campo de Vail. A CIDADE NO BRASIL 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 Acho que não tem nada aqui, né? Ferreiro para queira armadura, por exemplo. Opa, comerciante. Aí. Já é quase isso. Oh! Detalhes. Deixar-se ouvir a aparência. O que ele está exigindo aqui? Requer nível 4. Oh! Então tem armadurinha mesmo. Elmo. Não, mas eu não vou comprar. Requer nível 2. Nível 2 de quem? Eu já tenho nível 2, não tenho? Armadura pesada. Requer nível 3. Ah! Requer loja no nível 3. Rapaz! Então dá para aprimorar a loja. Misericórdia. Tá? Entendi. Entendi. E olha, trajezinho para a Belara. Amuleto, material. Ah! Está vendo ali embaixo? Aprimorar. Entendi. Nossa, cara. 50 de ouro. 500 de não sei o que ali. Tá. Tá bom. Então é por isso que a gente tem que caçar tudo, cara. Entendeu, entendeu. Olha como aumentou ali os itens. Tá? Beleza. Acho que não dá para conversar com eles agora. Tá. Galera, é isso. Nós vamos ficando por aqui. Eu queria gravar pelo menos mais uma hora, cara. Mas está quase no horário da nossa live do dia e eu vou ter que ensinar vocês. Vou encerrar. É sete e meia aqui, então eu preciso encerrar para daqui a pouquinho, às oito, oito e meia, a gente começar a nossa live. Pessoal, bom, minhas primeiras impressões. Até o momento, ok. Até o momento, ok. Não vi nada assim absurdo do tipo, ah, putz, que droga. Não quero. Por enquanto está bacana. Vamos ver. Vou continuar avançando, tá? E caso queiram ver a conclusão da história, uma série inteira, comentem aqui também, tá, nos comentários desse vídeo, para me dar um norte, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Beijo no coração. Sucesso. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau.